Hello pessoas, eu sou a Thaís do Amiga da Leitora e hoje eu vim conversar com vocês sobre a leitura de Mil Palavras da autora Jennifer Brown Mil Palavras é o mais recente lançamento da Jennifer Brown pela Guttenberg, pela editora Guttenberg e essa é aquela mesma autora do livro A Lista Negra, que é muito popular, é muito conhecido por aí eu ainda não li A Lista Negra, ela está na minha listinha e eu acho que esse foi meu maior interesse em começar a ler este novo livro da Jennifer Brown porque eu queria muito conhecer a escrita dela, conforme eu lia eu descobri que eu já tinha sim tido um contato com a Jennifer Brown através de um livro de conto, que é aquele livro As Fases da Lua, ela tem um conto lá e a minha experiência com ela não foi legal, gente, eu abandonei o conto dela porque não estava indo a leitura, assim sabe a narração estava muito arrastada, muito arrastada mesmo e eu preciso dizer que neste livro aqui ele foi muito bem até uma certa altura ele tem um total de 206 páginas, 203 páginas, ele é bem pouquinho de história mesmo da ficção ele não chega nem na 200, ele está na 196, é onde ele para depois a gente tem um questionário, tipo uma espécie de pergunta e resposta e aqui a gente vai conhecer a Ashley, ela namora o Caleb a Ashley ela tem seus 16 anos, mais ou menos e o Caleb está completando os seus 18, ele é um pouquinho mais velho do que ela e ele está prestes a ir para a faculdade a Ashley ela é meio incomodada com o fato do Caleb sempre estar dando atenção para os amigos dele do time de beisebol um certo dia a Ashley vai sozinha para uma festa na casa da melhor amiga dela, que é a Avone enquanto o Caleb vai comer pizza com a galera do time e nisso a Ashley começa a contar para as garotas porque tem várias meninas lá né, a Avone ele é bem popular, a Ashley também então ela começa a contar para as meninas que o Caleb está indo para a faculdade que ela está se sentindo mal, porque ela tem medo das coisas esfriarem mais ainda entre eles porque já não anda muito legal pelo fato dele dar muita atenção para os amigos quando ele está com ela é tudo lindo, tudo maravilhoso mas quando ele sai com os amigos dele, ele esquece tudo, esquece a vida, enfim a Ashley ela começa a falar isso e até então a Ashley e o Caleb ainda não transaram eles namoram, mas não rolou algo além as amigas da Ashley vai lá e sugere que ela mande um nude para ele a Ashley vai lá no banheiro então, olha para o espelho e bate uma foto nua de corpo inteiro mostrando até mesmo o rosto e envia para o Caleb ele na hora fica muito surpreso e gosta do que a namorada fez por ele no entanto, conforme as coisas vão acontecendo e o relacionamento deles vão entrando cada vez mais em conflito essa foto acaba virando até mesmo um problema entre eles porque qualquer coisinha a Ashley joga na cara a foto e ele fala que ele não pediu a foto enfim, é sempre motivo para discussão até que eles terminam, o relacionamento não vai para frente e eles terminam de uma forma assim muito complicada então, para se vingar, o Caleb vai lá e espalha a foto da Ashley para o time de beisebol inteiro é quando essa foto viraliza que a Ashley vai ter que lidar com a mudança das pessoas em relação a ela e o julgamento que as pessoas passam a fazer dela, pessoas que às vezes nem a conhece como pessoas que a conhecem também, que eram do seu ciclo de amizade e até mesmo a sua família, né? porque essa foto ela não vira uma coisa ali só entre jovens e adolescentes ela acaba virando caso de polícia e até mesmo da mídia local dá para perceber que a Jennifer Brown, ela é conhecida por trazer à tona assuntos delicados envolvendo os jovens e adolescentes eu acho isso muito bacana nela os dois outros livros dela, que é Amor Amargo e A Lista Negra também trazem assuntos importantíssimos de serem discutidos com os jovens e ela abordou aqui um tema muito atual principalmente, gente, porque hoje crianças têm um celular crianças estão no WhatsApp, na internet o acesso hoje, a coisa com a internet hoje é muito mais, assim, fácil do que era na minha época de criança na minha época de adolescente então hoje as pessoas fotografam tudo elas acabam enviando, né, fotos de várias coisas e às vezes uma coisa que é para ser algo particular acaba virando toda essa bola de neve que aconteceu aqui com a Ashley e a Ashley, que nem eu falei para vocês ela nunca nem tinha transado com o namorado dela e ela começou a receber xingamentos, nomes, julgamento de coisas assim como vadias, sabe então é complicado, é um tema bem delicado que deve sim ser falado então assim, eu acho que esse livro aqui da Jennifer Brown ele é super necessário é o tipo de livro que deveria estar na sala de aula porque ele serve como um aviso para esses jovens para esses adolescentes principalmente com a tecnologia do jeito que é hoje no entanto, se você é uma pessoa mais velha como eu se você é uma pessoa adulta essa leitura aqui, ela vai ser algo um pouco raso eu acredito que a Jennifer poderia ter trabalhado muito mais ela tinha um tema aí riquíssimo na mão dela e além disso, a gente está na mente da protagonista a narração, ela é toda em primeira pessoa então assim, não rolou empatia eu acho que a Ashley, ela não conseguiu transmitir toda a sensação que é você ter, né a vida assim, virada do avesso da forma como ela teve e também não foi só a vida dela tudo que aconteceu influenciou na vida de várias outras pessoas ali ao redor como do próprio Caleb afinal de contas, ele é maior de idade ele tem 18 anos e o caso chegou na polícia como distribuição de pornografia então tanto a Ashley como o Caleb eles tiveram que responder de forma jurídica por esse caso pelo que aconteceu foi uma coisa extremamente séria eu acho que não teve assim eu não consegui sentir a emoção da Ashley, sabe eu não consegui sentir a angústia dela não consegui sentir nada do que ela estava sentindo a narração, ela segue então entre passado e presente o passado sendo antes da foto vazar todos os acontecimentos antes dessa foto vir à tona e o presente que é a Ashley cumprindo o seu serviço comunitário a justiça impõe que ela participe de um programa lá que é uma espécie de diálogo com o adolescente aí ele tem o acompanhamento de um profissional, né uma psicóloga e as crianças que cometem algum erro estão ali fazendo esse serviço comunitário elas fazem uma pesquisa sobre o problema delas sobre o assunto delas e elas criam um trabalho em cima daquilo para ser apresentado quando encerrar e a carga horária desse trabalho comunitário delas e elas também tem que criar um pôster um slogan, uma propaganda de algo prevenindo outras pessoas de cometer o mesmo erro que ela então no começo eu estava gostando muito mais da narração quando ela estava retratando a vida da Ashley antes da foto a gente tinha lá como que era o relacionamento dela com o Caleb as festas dela com as amigas enfim, estava muito mais legal quando a gente vinha para o passado até que a gente chegou na altura aí da página 130, 140 e começou a ficar meio enfadonho ficou meio chato o livro ficou meio saturado e aí começou a ter muito mais capítulos da Ashley nesse sistema né, fazendo esse trabalho e lá ela conheceu um cara que é o Mac e esse cara, gente, ele é muito fofo assim, ao mesmo tempo que ele é bem calado a gente só consegue ter um pouquinho mais dele no decorrer do livro a hora que a gente consegue se aproximar dele meu, você fala eu quero conhecer mais de você eu quero saber mais sobre você e eu acho que esse é um dos outros problemas a autora, ela não deu espaço para os personagens ali ao redor o foco dela é a Ashley e por ser a Ashley eu acho que ela deveria ter trabalhado muito melhor a personagem simplesmente foi isso que aconteceu isso que me incomodou aqui na leitura eu acho que era um tema riquíssimo que poderia ter sido explorado muito melhor e também a personagem dela ela deveria ter exposto muito mais sentimento do que foi exposto aqui esse foi o meu problema com mil palavras foi por isso que a leitura não desceu para mim no entanto, a autora traz aí como moral da história que a gente não pode deixar que um erro nos rotule, né isso não pode acontecer e eu gostei muito da mensagem que o livro traz é uma história muito assim, rápida e ela não tem um final bem fechadinho eu mesmo sou o tipo de pessoa que gosto de livros com finais bem fechados então isso me incomodou sim, me incomodou bastante principalmente porque tem dois personagens aqui que eu gostaria de saber o que aconteceu a minha nota para mil palavras foi três estrelas ele é um livro bom, importante para o público jovem mas que talvez não agrade o público mais adulto novamente a escrita da Jennifer para mim foi complicada até um certo ponto fluiu foi bacana, foi ok mas chegou ali numa certa página mais ou menos na altura de 150 meu Deus, eu não conseguia eu pegava o livro para ler eu meio que capotava de sono, gente eu não conseguia dar sequência na leitura, sabe fui empurrando com a barriga, empurrando com a barriga mas é isso aí, pessoal eu acho que já falei demais o vídeo deve estar gigante então eu vou parar por aqui se você já leu mil palavras, me diga aí nos comentários o que você achou se você sentiu algo meio parecido com o que eu falei aqui ou se não, se você teve uma opinião totalmente contrária da leitura se você teve conclusões bem diferentes da minha então diga aí, eu quero saber vamos ver se as nossas ideias batem ou não se você já leu algum outro livro da Jennifer Brown me diga aí nos comentários o que eu posso esperar se a narração dela realmente é meio complicada ela não flui tão fácil se ela fica mudando a linha temporal do enredo entre passado e presente com frequência nos outros livros também ou se foi algo que ela inovou aqui em mil palavras eu quero sim ler A Lista Negra e eu quero sim ler Amor Amargo mas com certeza é algo que eu farei um pouquinho mais pra frente porque quando eu tenho aí uma experiência ruim com o autor eu fico meio com o pé atrás então me digam aí nos comentários que aí vocês podem me tirar essa má impressão então se você gostou do vídeo já deixa aquele joinha pra mim ele ajuda muito na divulgação desse vídeo e também no crescimento do canal ele é muito importante, gente então por favor, curte se você gostou compartilhe nas redes sociais com seus amigos e se inscreva aqui no canal se essa for sua primeira vez no Amiga da Leitura seja muito bem-vindo e não se esqueça de ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau tchau